Música Olá, eu sou Carla Wattiei e começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Governo. Para combater desvios nos recursos do seguro-desemprego, foi criado em dezembro do ano passado um sistema antifraude. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, faz um balanço dessa iniciativa para a gente. O programa de seguro-desemprego, ele é sustentado pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem o objetivo de atender o trabalhador na hora que ele perde o seu emprego. Quadrilhas se organizavam e fraudavam esses recursos, trazendo enormes prejuízos ao trabalhador. A partir da implementação do sistema antifraude, nós já evitamos o pagamento indivíduo na faixa de 37 mil requerimentos, proporcionando uma economia direta de mais de 184 milhões de reais, com expectativa de economia indireta na faixa de 560 milhões de reais. Nós pretendemos aprimorar esse programa para que o dinheiro do trabalhador esteja protegido de quadrilhas que se organizam para roubar esse dinheiro que pertence exclusivamente ao trabalhador. E você quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal? Escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Não se esqueça de informar o seu nome, a cidade onde mora e, é claro, o que você gostaria de saber. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho